Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem simples, um pouquinho fora do radiomadorismo Foi um colega que me pediu que eu fizesse, que é bem simples para ele entender como funciona Se trata de um triway, parte elétrica, então ele me pediu que eu fizesse um desenho para ele entender Como é que liga um triway, né? Este é um interruptor paralelo, né? Bom, como é que funciona isso na prática? É fácil, vamos fazer um desenho bem simples aqui Para você ver como é que é, você tem que comprar primeiramente Dois interruptores, vamos botar um do lado do outro Vamos fazer a ligação para você ver como é que funciona Você vai ter que comprar dois interruptores com três sessões Beleza? É isso aqui, ó É assim que você vai fazer Como é que você vai fazer, então? Aqui, ó Aqui você entra com a fase Ó, fase Interruptor do meio, você entra com a fase Aqui dos lados O que você vai fazer? Vai fazer o... A ligação entre eles Né? Que é o retorno Vem com um fio para cá E o outro fio Para lá Beleza? Resolvido essa parte Aqui O que você vai fazer aqui? Você vai sair com o fio aqui E vai ligar Um lado Um lado da lâmpada Beleza? Pronto, feito isso Está quase pronto o seu O seu 3-way O outro lado da lâmpada Você vai ligar No neutro No neutro Beleza? Então está pronto o seu 3-way Você pode colocar, né? O 3-way é feito assim Você coloca ele de um lado Por exemplo, você está no... Bota... Normalmente aqui em casa eu fiz um na escada Na parte de baixo da escada Eu coloquei um interruptor E lá em cima eu coloquei outro Quando eu chego lá Lá em cima Que eu vou descer Eu ligo O 3-way Eu ligo Eu ligo a tomar O interruptor E ele acende aqui Acende a luz Quando eu chego lá embaixo Eu desligo Né? E é coisa muito bem simples Entendeu? Deu para entender? Então fase entra no meio Do interruptor Os dois lados são os retornos Que vão para o outro interruptor Nas pontas E o meio do interruptor Do outro lado Você liga a lâmpada Num lado E o outro lado Liga o neutro No neutro Acabou Resolvido Tá bom? Grande abraço para você Que Deus te abençoe Obrigado por assistir meus vídeos Obrigado por assistir meus vídeos Obrigado por assistir meus vídeos Obrigado por assistir meus vídeos